Conta que está cercado e não tem saída Conta que a morte quer falar mais alto que a vida Conta que a situação se tornou tão difícil Que a voz do seu coração está dizendo eu desisto Conta que és uma ave estranha no ninho E que mesmo entre amigos se sente sozinho Conta e chora baixinho Conta toda a sua história Se anoitecer a vitória no romper da aurora Não é pra mim, pro vizinho que deves contar Não é pra o irmão que deves falar Não foi nenhum de nós que morreu lá na cruz Conta pra quem tem a chave do inferno e da morte E todo o poder pra mudar sua sorte É pro Filho de Deus, o meigo Jesus Conta que o seu remédio não faz mais efeito Conta que o médico tentou e não pode dar jeito Conta pra ele que estás morrendo aos poucos Conta que o medo e o pavor estão te deixando louco Conta pra ele que o louco não erra o caminho E que somente ao seu lado não se sente sozinho Conta e chora baixinho Conta toda a sua história Se anoitecer a vitória no romper da aurora Não é pra mim, pro vizinho que deves contar Não é pra mim, pro vizinho que deves falar Não foi nenhum de nós que morreu lá na cruz Conta pra quem tem a chave do inferno e da morte E todo o poder pra mudar sua sorte É pro Filho de Deus, o meigo Jesus Conta pra quem tem a chave do inferno e da morte E todo o poder pra mudar sua sorte É pro Filho de Deus, o meigo Jesus Não eu perdi, porque do inferno tem a chave do inferno WHS Conta pra quem tem a chave do inferno e da morte которые blanquiam o louco não se sente sozinho Eu te Staço pra quem tem a chave do inferno e da morte FIACO POR FIATICAL כול